O Enzê Mankledo facilita a formação Conabarai no Empresta Osamba Comunidade Iassuco Loidahar, Posto Administrativo Lique Savila. Itacompanha Moutuk. O Enzê Mankledo facilita a formação Conabarai no Empresta Osamba Comunidade Iassuco Loidahar, Posto Administrativo Lique Savila. Diretor O Enzê Mankledo, Antônio Pereira da Costa Bairro Tetele, explica formação e objetivo atuação Conhecimento Comunidade Iassuco Loidahar, Inclui mecanismo desenvolveu falhoso iracné e atividade horticultura no pecuária. O Enzê Mankledo, Antônio Pereira da Costa Bairro Tetele, explica a formação Conabarai no Empresta Osamba Comunidade Iassuco Loidahar, Inclui Entretanto, o Sefe de Aldeia Soa Talazúco Loidahar, Mário Soares, aprecia e agradece que o Enzê Mankledo não se introduz no programa para a comunidade, também o programa não beneficia a comunidade. O Enzê Mankledo, Antônio Pereira da Costa Bairro Tetele, explica O Enzê Mankledo, Antônio Pereira da Costa Bairro Tetele, explica